Ovo no pote céu azul Oi gente, tudo bem? Olha só, eu aqui hoje vim fazer com vocês ovo no pote. É uma tendência que já vem há muito tempo aqui na confeitaria. Então vamos lá. A gente vai começar aqui fazendo um brigadeiro branco. Ó, eu vou colocar uma quantidade de leite condensado aqui. Nada exagerado. Um pouquinho, tá? E vou levar no micro-ondas aqui uns 4 minutinhos até ele pegar uma textura legal. Pra gente colocar no nosso potinho, tá? Aqui é só uma ideia. Olha só, um minutinho de micro-ondas. Você pode fazer uma remessa grande, tá? Não tem problema não. Aqui eu tô fazendo pra vocês terem uma noção. Você pode saborizar, colocar a essência de baunilha, tutifruti, anis, cereja, o que você quiser. Mais um minutinho de micro-ondas. Olha só, agora sim, ó. Tá numa textura legal. Ó, pontinho de colher. Vou deixar ele esfriando aqui enquanto a gente prepara a nossa trufa de céu azul. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate e a gente vai derreter no micro-ondas. Micro-ondas, coloquei 30 segundos. Esse chocolate aqui é fracionado. Não tem problema, desde que você escolha um chocolate gostosinho. Isso é agradável, né, gente? Ó, derreti. E agora eu vou acrescentar 30 gramas apenas de creme de leite. Pra 100 gramas de chocolate. Prontinho. Agora eu vou saborizar. Aqui eu vou utilizar pó de sorvete sabor céu azul. Uma colherzinha de café. E vamos misturar muito bem até dissolver. Sem segredos, a gente vai montar o nosso ovo no pote. Aqui eu vou colocar, ó, o meu brigadeiro branco. Que tá bem frio e tá bem firme, ó. Se você fizer em quantidade, você coloca na manga de confeitar. Vou usar pra poder empurrar o meu doce, né? Como eu não usei com a manga, aí ele dá uma sujadinha no meu potinho. Mas aí é de menos, é só a gente, com paciência, limpar o potinho. Por isso que se você fizer com a manga de confeitar, você não tem esse transtorno, tá? Porque você faz em quantidade. Aqui, gente, como eu não vendo, né, mais, não vendo mais, então... Eu venho trazendo pra vocês receitas fracionadas. Com ideia pra que vocês possam vender, é claro. Olha lá, com o auxílio do papel toalha, a gente consegue limpar o vidro, tá? E agora a gente vem com a nossa ganache. Porque a nossa ganache, ela tá molinha ainda. Delicadamente. Até a gente ter uma camada, como se fosse uma camada de bolo. Uma camada generosa. Então, agora a gente vai vir com o chocolate, tá? Lembrando que essa trufa de céu azul, quando ela atingir uma temperatura fria, ambiente, tá? E não em refrigeração. Ela vai ficar bem cremosinha, tipo de colher. E aqui, ó, com o chocolate. Sem apertar, pra ele não entrar dentro do meu doce, né? Eu não quero que ele entre dentro do meu doce. E aí, ficou aqui assim. Agora a gente pode vir com uns confeitinhos azuis, pra dar um charminho. E vou finalizar com os meus confetes. Ó. E olha só como que ficou, ó. Que gracinha, né? Pra decoração é muito simples. Eu separei aqui um pedacinho de TNT. E você coloca ele aqui em cima. Assim, ó. Tampa. E aí, você vem e coloca ele aqui pra cima, ó. E aí, você vem aqui, ó. Pode ser com uma fita. Eu vou usar o sisal, que eu acho mais bonito. Combina mais com páscoa. Eu acho bem mais legal. Também pode colocar uma tag de páscoa. Podemos vir aqui com uma etiquetinha artesanal, como também uma etiqueta da sua própria marca. E aí, a gente tem um lindo ovo no pote. Então, é isso aí. A gente vem aqui, ó. Com esse delicioso ovo no pote. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais vídeo e mais sabores, é só deixar nos comentários. Tchau, gente. Tchau, gente. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.